Antes de falar o leiteiro, basta a senha do wi-fi Se não falar, não vai comer O arco da aliança está no novo testamento O que ele significa? Vou dizer neste momento, meus três reis viajarão Por essas longas estradas, montadas em seus caminhos Com a roupa empoeirada, procuravam Deus menino Passavam dias de luta Foi naquele instante, encontraram uma gruta Ficaram meio indecisos, mas não perderam a esperança Quando surgiu no céu, olhando o arco da aliança Saldo, olhando o arco, e saldo o que fez Porque eu sei que deve ser grande e devoto dos meus três reis Tá certo, Padrinho? Tá certo Posso ir jantar agora? Não Tá certo, já fala um pouquinho Pode ir agora? Não, calma A cozinheira está fazendo comida ainda Vamos enrolar Vamos enrolar a comida pra dentro Ali tem que botar um mar refrigerante No bar Tocca Carne Tomate Ô Padrinho Ô Padrinho Tá voltado a minha lua Com o sujeito que ele solou Avisando Avisando que ele solou Comenta que chegou Aí errei o verso Agora só pra tirar a concentração dele Tinha que ser o limbo Abrindo as escrituras Eu contempo as profecias Nas palavras do eterno Na vinda de Isaías A vinda do Filho de Deus O Evangelho de Mateus Os três reis e as três marias Procurei as três marias Três mulheres santas e fiel Todas traz mamis de mãe E a doçura de um mel Traz a paz contra a guerra São três flores aqui na terra São três estrelas lá no céu A primeira imaculada Mãe rainha de Itemura Mãe de Deus aqui na terra Nossa mãe lá nas alturas A serva do Espírito Santo A mãe que sofreu tanto Ô Maria virgem pura A segunda madalena Que o povo tinha julgado Que iria ser apredejada Porque tinha adulterado Mas Jesus perdoou ela Dizendo atire a primeira pedra Quem nunca tiver pecado A terceira é Maria Das colinas de Nazaré Que recebeu Jesus Lavou e beijou seu pé E com carinho e muito zelo Enxugou o seu cabelo E perfumou com aloé Já salvei as três marias Três mulheres santo e fiel Todas traz nome de mãe E a doçura de um mel Traz a paz contra a guerra São três flores aqui na terra São três estrelas lá no céu Tá certo quadrinho? Ah não, pode falar um pouquinho Fala mais aí Fala mais que eu tô gostando Eu acho que na garganta Não, passa sempre nela Tem que trabalhar Já é eu, irmão Já é eu Aê Vai, vai, vai O que que farta aqui? Acho que já falaram tudo Já salvei as três marias Com amor no coração Cada um vivo aqui Vai falar o meu irmão Que irmão? Todos aqui estão piscando Ao chegar na sua casa Nesta hora de alegria Viva os três estandos Com toda a companhia Viva Também viva o dono da casa Com toda a sua família Viva Eu já fiz a minha parte Ele arrepiou Irmão Vamos fazer o seguinte Cada um te mostre de favor Pode mostrar o arco As três marias e os filhos Arroi, batata e chão Oi, irmão É milhão, hein? Só faltou feijão Jesus Cristo veio ao mundo Destinado a sofrer Vou falando sua vida Na letrada do ABC Com R escrevo agora Assim disse Cirineu Com R escrevo Belém Onde menino Jesus nasceu Com R escrevo o caminho Do meus três em verdadeiro Com R escrevo Davi Nosso governo primeiro Com R escrevo estrela Que ilumina a nossa guia Com R escrevo filho Da Virgem Santa Maria Com G escrevo glória Glória ao Pai nosso divino Com H escrevo ora Que nasceu Jesus menino Com I escrevo incêndio Para o turno incêndio Com J escrevo Jesus Precisamos adorar Com ele escrevo lembrança De quando os três em passaram Não tem bem na minha lembrança De quando eles voltaram Com ele escrevo menino Maria e São José Com ele escrevo Nossa Senhora Da cidade de Nazaré Com o escrevo ouro Que na terra é raridade Com fé escrevo pessoa Da Santíssima Trindade Com quem escrevo quero Uma divina encarnação Com R escrevo rei Eu rio de Jordão Com S escrevo se lembro Daqueles tempos profundos Com fé escrevo tempo Que Jesus veio ao mundo Com o escrevo união Um exemplo que Deus fez Com R escrevo vida De Jesus de Santos Reis Com X escrevo xadrez Um jogo da antiguidade Com os seis crevos da carinha Um profeta de verdade Tá certo padrinho 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 Terminando a saudação Com amor no coração Pro senhor peço licença Para no letreiro eu pôr a mão Certo padrinho Eu vou na corda Eu vou na corda Trabalhou tem recebendo Vem Eu vou na corda Eu vou na corda Eu vou na corda Aí sim Quando pega uma rosa Peço licença só para o pé Porque essa rosa representa Maria e São José Eu agora dou viva Com amor e alegria Viva o dono da casa Com toda a sua família Também vivo os três em Santos Com toda a companhia Terminando a saudação Nesta hora e neste dia Senhor e donos da casa Filhos da Virgem Maria Por favor vou lhes pedindo Descansai a minha guia Descansai a minha guia Nesta hora e momento Descansai meus folhão E também seus instrumentos E também seus instrumentos Com amor no coração Não podendo me esquecer Da fardade aos Pai Bastião Da fardade aos Pai Bastião Escutiu o que eu vou dizer Descansai meus folhão Descansai meus folhão Descansai meus folhão Descansai meus folhão Finas De Chechuss Obrigado.